Silêncio e dor A terra toda estremece O dia cessa a sua luz Ferido, humilhado, desprezado Foi Jesus sobre si Meu pecado suportou até a cruz Ferido, humilhado, desprezado Foi Jesus sobre si Meu pecado suportou até a cruz O inferno comemora Pensa estar diante de uma redenção Pensa ter vencido a manifestação Do próprio amor Mas se equivocou Cometeu o engano de esquecer a profecia E havia frustrado o plano Quando ao terceiro dia o anjo do Senhor Anunciou Ele não está aqui Porque já ressuscitou Jesus, Filho de Deus Sobre a morte vem o seu Desce o reto bem-estar A direita do Pai Tem nas mãos o poder Para sempre, amém Ninguém pode fazer O que o nosso Deus faz Ferido, humilhado, desprezado Foi Jesus Sobre si Meu pecado suportou até a cruz O inferno comemora O inferno comemora Pensa estar diante de uma redenção Pensa ter vencido a manifestação Do próprio amor Mas se equivocou Cometeu o engano E esquecer a profecia E havia frustrado o plano Quando ao terceiro dia o anjo do Senhor Anunciou Ele não está aqui Porque já ressuscitou Jesus, Filho de Deus Sobre a morte venceu Esse o reto está A direita do Pai Tem nas mãos o poder Para sempre, amém Ninguém pode fazer O que o nosso Deus faz 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 Onde está o norte do teu aguilhão? Onde está o inferno? As tuas prisões Quebradas foram pelo sangue do Senhor Onde está o norte do teu aguilhão? Onde está o inferno? As tuas prisões Quebradas foram pelo sangue do Senhor Jesus, Jesus venceu Jesus, Filho de Deus Sobre a morte venceu Ele venceu Esse o reto está A direita do Pai Tem nas mãos o poder Para sempre, amém Ninguém pode fazer O que o nosso Deus faz 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 Ele faz Ele é santo Maravilhoso Conselheiro Príncipe da paz Deus verdadeiro Sol da justiça Estrela da manhã Digno É o Senhor Maravilhoso Conselheiro Príncipe da paz Deus verdadeiro Sol da justiça Estrela da manhã Digno É o Senhor É o meu Senhor